Bora conferir aqui o game EoDrive, que é daqueles games de plataforma em 2D, com uma pegada retro aqui. E tem um componente de speedrun aqui, porque a gente tem que fazer as fases correndo, então eu tô curioso demais pra testar esse game, né? 30 segundos, com possibilidade de tempo adicional. Essa eu quero ver. Inclusive, a gente já queria agradecer ao Jay e a galera do estúdio do game por nos enviarem uma cópia aí do game pra gente poder gravar essa gameplay antes do lançamento. Muito obrigada. Valeu demais, galera. Então bora lá já testar o game. Bora! Seguinte, a gente tem campanha que a gente pode jogar de um jogador, tem o modo cópia aqui, local ou online, e o PVP aí pra competir com os amigos também. Só a gente não vai poder testar o multiplayer agora, porque a galera do estúdio nos comentou que só na data do lançamento, que é dia 30 de setembro, às 2 da tarde, que é o horário que tá saindo esse vídeo, mas a gente tá jogando antes, né? É que vão liberar os servidores, então a gente não vai poder testar o online aqui. Bora lá testar já direto a campanha. E se vocês gostarem muito e quiserem também que a gente teste depois do lançamento com a atualização, aí vocês nos avisem aí nos comentários. Testa de boa, cara. Bora lá então. Beleza, é isso aí. Fechou, né? Pronto. Bora lá pra seleção diária. Dimensão FB-52. Da Galáctica. Ah. Ah. A praça da Galáctica é legal, né? Ela tá no agito. Boa, isso a galera falou, cara. É uma versão cyberpunk de Barcelona, cara. New Barcelona, né? Vamos correr. Estabilizar os núcleos do propulsor. Onde a segurança do local tem outros lugares. Ah, segurança do local, velho. Isso sube. Bora, Jacqueline. Tem tempo. Jack, nós temos que pegar esses núcleos agora, ou a cidade explode. Tá, então a gente tem um senso de urgência aqui, né? É, não tem tempo de falar com os locais, então. Vamos lá. Bora então, cara. Tá, por enquanto não tem tempo aqui, bem de boa. Deixa eu sinalar pro lado, tá. Ah, tá, é pra esse lado aqui. Beleza. Tá, aí pode usar o wall jump. Eu amo meu negócio aqui. Lousa segurança. Vamos lá, Jack. Esses núcleos estão a partir de crítica. Ok, ok. Agora, como eu me enxergo a essa barra? Ah, vem ensinar as mecânicas básicas, né? Eu agora estou capaz de mover-te a distância curta. Então, apenas pointe e me põe. Tá, cara, isso é uma parada legal. Ela tem tipo uma adaga de teletransporte, velho. Você pode... O que? Desde quando? O que é o efeito da radiação de núcleos de dimensão na minha área de afetores? Não tem tempo para explicar e, vamos dizer, você não vai entender de qualquer forma. Só vai. E essa é muito complicada, né? Sem paciência para explicações, bora. Essa foi boa. Apertada, eu acho. Ah, aperta o B de novo. B, B. Ah, B, B. Tá, boa. Beleza. Ah, X. Ah. Que da hora, velho. Ah, olha aí, ó. Aqui, como é que eu deslizo? Ele ensinou isso. Eu acho que lá para o fundo. O que é que é que é bom, tá? Acabou o tempo. Pera. É rapidão. Tá. Pera. Pera, bebê, bebê. Tá. A gente vai lendo. A pessoa não tutoria bem de boa, tranquilo. Pera, jogo. Para de me zoar, jogo. Beleza Vai, 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 vai Ai, cara Diagonal, Diagonal Que que eu faço? Lá no fundo, agacha e toma Agacha e... Aqui, RB, RB RB Meu Deus, cara Que desespero Cheguei Desespero Não, isso ai é pra... Olha, pra... 30 segundos O que? Eu nunca vou fazer Se eu posso varpar o espaço, eu posso varpar o tempo também De fato, eu só fiz Agora, nós estamos literalmente vivendo em tempo Mais precisamente, em um 30 segundos de tempo Mais 30 segundos, cara Já era, senão ó Vem, esse jogo Eu já vi assim ó, eu gosto de jogo de plataforma Mas esse aqui, eu vou ficar nervoso Isso é tenso Porque é 30 segundos Ai Deus, isso é sacanagem Ó, tu coleta energia, tu vai aumentar o tempo Daí eu acho, vai ser um pouquinho mais suave Tá Beleza, né Mas, acho que a gente vai comentar a mesma coisa Que daria pra finalizar em 30, né É, o desenvolvedor comentou que todas as fases Dá pra fazer sem coletar tempo adicional, né Tá Ah, mas tá muito tempo, Saninho Calma que tá de boa, né Ah, já coleta Ao jogar um negócio, cara Meu Deus, cara Boa, boa Beleza, hein Bora Capitão Eu tô adicionando uma camada de tensão Tá, cara, tá mesmo Meu Deus, não deu tempo, cara Mesmo coletando? Não deu Não, aquilo ali não adicionou o tempo, cara Aquilo ali é a cápsula de energia pra gente Ah, entendi Eu achei que isso aí era o tempo Eu acho que eu tenho que usar, velho Ah, eu aperto o Y pra usar e adicionar esse tempo, velho Rola, ó Então mais 5 Beleza, hein Já usa Ah, velho Ainda 3, 4, 3 Beleza Já usa Cara Aí eu saquei mais qual é que é, velho Vai, filha Vamos usar Beleza É, por isso que é bom coletar tudo, né Embaixo, embaixo tem um monte de cabos fosse baixo Eu vi, eu vi Vamos pegar tudo, né, cara Só pra dizer que a gente pegou tudo na fase, né Uh Aí quando vê não tem como subir Não tem que ter, cara Usar, usa Para Para, jogo Aqui Não, cara Deixa de ser maluco, jogo Não, não tem que ser maluco Não tem que ser maluco Tinha que fazer um all-jump, velho E aqui esse esqueiro da copilota dando ideia ruim Escolha um setor Escolha um setor Esse aqui é o que a gente fez É, né Ramblas, né As Ramblas de Barcelona Ramblas Setor 2 Bairro Gótico Vamos pra esse aqui então, hein É isso Tem que jogar o tutorial do setor? Não, é a mesma coisa? Não, é a mesma coisa? O que é isso? O que é isso, galera? Mas o que é isso aí? Bora Não, não é possível Eu fico nervoso Tem gastos, né Amamos Eu tenho tempo assim Eu fico nervoso Pula É só pular, né Cara, que tá inventando mano É que o elemento tempo é um negócio desesperador Já usa Ah, pode matar com isso aí também Ah, olha só, velho Tá Bem de boa, né Oito segundos aí na pauta Uh, a galera chegou em seis segundos aqui, velho Os caras foram muito rápidos Meu Deus, a gente tava em posição 51 no mundo Já tá bom Tô feliz Tá certo que o jogo não lançou ainda É Tá bom, né Tá bom, cara Ah, dá pra melhorar isso aí, Lolo Vai, pô Aí Olha aí, Javi Tá agitando aí Aí, cara O que é isso? Não é aqui o final da fase, velho Usa, usa Aqui Ah, não tá bom? Você tá bom? Ô, qual é que é? Você vai nos caminhos, né O jogo, ele tem 100 fases, parece Olha aí, ó 34 Tamo subindo Tamo enluguei Ô, velho, esse... Só diga uma coisa, Ogniuraki Cê vai morrer Só hora vai chegar Só hora vai chegar Só hora vai chegar Deve ser o desenvolvedor Alguma coisa assim, velho Por isso que eu digo que ele é um maravilhoso Cadê, velho? Ai, cara, não entra, velho Tem que ser assim Aaaaaaah Cara, é muito legal esse jogo E não é porque a gente recebeu o jogo, cara Mas eu adoro esse jogo de jogo Mas essa parada frenética, ela cria um caos na game play, velho Cria um caos Ai, velho Deu pra chegar com o tempinho, né Não, tá bom Não, tá bom Tá bom, tá bom, né, galera E tu quase não pegou cápsula, né Então não Tá, esquece o sapato É, não ficou tão bom, não Porque, ah Deixa o sapato Editor 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 que somos nós mesmos, ó Corta o sapato Não, não vou cortar não, cara Vou cortar não Bora Tá acabando o tempo Aqui Uau Boa trabalho, Jack Foi, hein Ah, dá um tempinho ainda bem de boa, né, velho Mano, não é coletar uma cápsula e já aumentar o tempo Tem que coletar tantas cápsulas Pra aí sim preencher aquela barra lá de cima Porque eu acho que a gente tá bem na frente da barra, né Tem que coletar umas quatro cápsulas aí E aí dá pra aumentar o tempo em cinco segundos, né Ai, velho Isso aqui não dá Esse aqui é Meu É o tempo versus bichinho demorado, afi Pera, cara Ai, não, velho Olha aí Que mito maravilhoso A gente ficou bem na frente, né, cara Eu vou baixar um pouquinho aqui, cara A facecam, velho Porque a gente ficou bem na frente, né Só pra galera ver porque a gente tá tão nervoso assim, velho Ah, os trinta segundinhos não dava pra ver, Anny, certo? Não dava pra ver, cara Aí cês vão ver agora como é que é o tempo Vinte e nove, vinte e oito Ai, velho Bora Ai, cara, que desce Vai dar pra pegar, né Não, não tem problema Ui, velho Doze, cara, não Não A gente acaba cometendo mais erros por causa da pressa, né Com certeza, com certeza Bora A gente vai decorando a fase, né É tipo, prova-se o tempo de tipo Não, cara Vai da bom, vai da bom, cara Pra quem gosta de percorrer perigosamente Gosta de sentir uma tensão Esse jogo é um prazer Não, cara Tu tá fazendo eu perder tempo, velho Cuidado, não te afoba Eu errei, cara Não, cara Ai, por baixo tá, por baixo Vai, já abaixo Usa, usa Usa Não Tava um tequinho pra gente poder ganhar tempo, velho Vamos lá, vamos lá Vai por esse caminho aí, tá bom Olha, vai ver melhor Tem que ser rápido aqui, sacou? Olha aqui, ó Ai, velho É desesperador, mas tu vê como já dá pra ir melhor mesmo Já vai pegando os macetes O segredo é ir aprendendo os caminhos, né O traçado da fase Fui rápido demais, velho Cara, vocês viram como dá pra ir testando novidades da fase, né Ok Meu Deus, o que que eu fiz, cara? Eu que tu fiz, cara Eu sou maluco, velho Que maluco Você é do tipo de maluco? Bora Ai, cara, fiz bombagem, né Vai, vai por baixo, por baixo Olha onde eu deixei Usa, usa Onde eu deixei a... Eu falei pra usar Ai, ai, ai Deu certo, cara Boa Tá dando bom, tá dando bom Caraca, como é que o maluco fez em nove segundos, cara? Não, de novo os Niraki aí Esse cara é a lenda do You on Drive, velho Ele é meu parente, eu sou a Lairbag Não quero saber ela ao contrário Olha isso Véio, não vai dar pra ele não, velho Aí Doze Deixa eu aumentar um pouquinho Aí Ah, já vai dar, para de bloquear Para de bloquear e joga direito Boa, velho Não, parece que quando a pessoa ver o ponto final é pior ainda Aí vai ficando mais nervoso, né, cara? É... Estab-se com os desenvolvedores, cara Não tem como Bora, bora Aí Ai, cara Você tá atrapalhando demais Vai-te embora, vai-te embora Aí Vivendo perigosamente Aí, cara Boa, gente, foi bem Boa, nessa aí Essa aí foi bem Notei, né, cara Muito bom, né? A gente ficou em 34, né? Ô, galera Seguinte A ideia era mostrar aqui Como é que é a parada do You on Drive, velho Para quem gosta de game de plataforma Com um toquinho a mais aqui de speedrun, né? Recomendo Com um toquinho a mais assim de CORRE! Foi muito legal o jogo Gostei bastante, cara O game Ele tá saindo agora Hoje, né? Que tá saindo esse vídeo dia 30 Para PC na Steam Para Playstation 4, Xbox One E para Nintendo Switch Então fica aí a dica para a galera Não deixe de deixar aquele like aqui Nesse vídeo Para ajudar o canal E... Até a próxima!